Olha, estamos aqui, estamos aqui no Povoado Amorim, blog do Arcelio e Jornal dos Cocais, Amaral Júnior, aqui em cima do Lança da Notícia. Estamos aqui com um orador que presenciou o acidente e também aí socorreu as vítimas. Qual o seu nome, amigo? José Antônio da Silva. José Antônio da Silva. Quantas pessoas vêm na moda, José? Quando eu cheguei lá, encontrei o pai e o filho no chão, né? E o outro rapaz que estava no carro, junto com o motorista, estava no chão. Só que o motorista não viu o motorista, entendeu? Então são quatro pessoas, duas na moto e duas no carro, presenciamento, né? Quando você chegou assim, que você viu aquela cena, você viu a cena, qual das pessoas que estavam mais graves, para ser mais atendido, mais rápido? Quando eu olhei, quando eu vi, eu vi só o filho do senhor lá, né? Com a perna bastante, entendeu? Estragada. Aí quando ele gritou, meu pai está do lado, meu pai está do lado. Aí quando eu olhei, o pai dele estava também, estava bastante ruim o pai dele, botando sangue por a boca. Aí eu peguei, botei ele do lado aqui, do meu aqui, empurrei a língua dele para dentro da boca dele, para ele não morrer, morrer afogado do sangue dele, entendeu? Tá certo. A presença aí, essa batida é muito forte aí, a moto acabou quase tudo, né? Tudo, acabou tudo. A Samu veio e fez a... Veio. Tá bom. Amaral Júnior, aqui do Amorim, diretamente aqui para o blog da série Jornal dos Cocais, em cima do lance da notícia. Jornal dos Cocais, em cima do Amorim.